Vendo Cristo no Novo Testamento por Stephen Kahn, volume 2, capítulo 6, Romanos, Vendo Cristo no Evangelho Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido, por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim lemos em Romanos, capítulo 1, versos 1 ao 4. Também em Romanos, no capítulo 1, a partir do verso 16 e 17, encontramos Outro texto ainda Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu Evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, E que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das Escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para obediência por fé entre todas as nações, ao Deus único e sábio seja dada a glória, por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Assim encontramos em Romanos, capítulo 16, versos 25 ao 27. Oremos Querido Pai Celestial, nós te adoramos. Senhor, tu fostes tão bondoso, tão misericordioso, tão gracioso conosco ao dar-nos teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Pai nosso, à medida que nos achegamos a ti, nosso coração verdadeiramente se enche de gratidão e de adoração. Nós te pedimos que neste momento venhas abrir tua palavra para nós, para que por meio dela vejamos mais de teu Filho e sejamos mais atraídos a Ele e Ele seja formado em nós. A ti seja todo louvor e toda glória, no precioso nome de Jesus. Amém. O Novo Testamento, assim como o Antigo, é dividido em três partes. Primeiramente, temos os livros históricos, depois as cartas, as epístolas e, por fim, o livro de Apocalipse. Os cinco livros históricos, que são os quatro Evangelhos e o livro de Atos, são a história de nosso Senhor Jesus. Eles nos dão os fatos, a revelação de nosso Senhor Jesus. Esses livros históricos são seguidos pelas epístolas, as quais trazem as explicações desses fatos. Os livros históricos nos mostram o exemplo e as epístolas a interpretação. Contudo, sejam os fatos, ou seja, sua interpretação, uma coisa é certa. Eles são a revelação de Jesus Cristo. Já vimos que nos livros históricos do Novo Testamento, encontramos a revelação de Jesus Cristo. Quer ele seja revelado em sua própria pessoa, no corpo que a palavra tomou sobre si, quando tornou-se carne, ou por intermédio de seu corpo coletivo, o qual tomou sobre si após a morte, ressurreição e ascensão. Não faz diferença. É o mesmo Jesus Cristo. Seja em seu corpo pessoal, seja em seu corpo coletivo, ele está sendo revelado a nós, e como isso é precioso. Quando avançamos para as cartas do Novo Testamento, a primeira que encontramos é dirigida aos romanos. De todos os escritos do apóstolo Paulo, essa é a carta que trata de um assunto em especial, o Evangelho. É a mais completa e sistemática dissertação sobre este tema, o Evangelho de Deus. Bem no começo da carta, Paulo diz que é escravo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Isso nos mostra que o Evangelho é o assunto tratado em Romanos. O que é o Evangelho? No capítulo 2 do Evangelho segundo Lucas, lemos que quando Cristo nasceu em Belém, o anjo do Senhor apareceu aos pastores nos campos daquela cidade, dizendo, Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Assim lemos nos versos 10 e 11. Este é o fato do Evangelho, Jesus Cristo o Senhor. E bem no início da carta aos Romanos, o apóstolo Paulo reafirma esse fato. Ele disse, Paulo, separado para o Evangelho de Deus, com respeito a seu filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Conforme os versos de 1 a 4 do capítulo 1. O Evangelho diz respeito ao Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor. Separado para o Evangelho de Deus, com respeito a seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa é a afirmação principal. E após ela, de acordo com a estrutura gramatical, vamos encontrar dois parênteses. O primeiro é o versículo 2, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Em outras palavras, o Evangelho não é um acidente, mas foi prometido anteriormente pelos santos profetas nas Escrituras. Ou seja, se você voltar ao Antigo Testamento, perceberá o que os profetas daquele tempo haviam profetizado acerca do Evangelho. O segundo parênteses está nos versículos 3 e 4. O qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos. O Filho de Deus, o qual é o Evangelho de Deus, é por um lado da descendência de Davi, um homem, portanto, e por outro, ele prova ser o próprio Filho de Deus pela ressurreição dentre os mortos. Ele é o Filho de Deus. Assim, o Evangelho de Deus diz respeito ao Senhor Jesus, o qual é tanto homem quanto Deus. Ele tem humanidade, ele tem divindade. Ele é o Deus-homem e é o Evangelho de Deus. O Evangelho de Deus é uma pessoa. Eu creio que desde o início devemos ressaltar isso. O Evangelho de Deus é uma pessoa. Não é um ensino, não é uma doutrina, não é uma técnica, não é uma fórmula, é uma pessoa. O Filho, o Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor. Isso é o Evangelho. Dessa forma, isso reafirma o que encontramos nos livros históricos. Ou seja, que o Evangelho é o Senhor Jesus. Esse é o fato. O apóstolo Paulo explica esse fato para nós. Na introdução de Romanos, ele diz, Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Assinemos no verso 16. Não há diferença. O Evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê, tanto judeu como grego. E o Evangelho é o poder de Deus que salva completamente. Por sabermos que este é o Evangelho, certamente nos gloriaremos nele. Não teremos vergonha dele. No Evangelho, a justiça de Deus é revelada. E ele é baseado no princípio da fé e é para a fé. Deus preparou tudo no Evangelho. E tudo que precisamos fazer é crer. E se crermos, então a justiça de Deus vem sobre nós. Após introduzir o tema no capítulo 1, verso 1 ao 17, Paulo começa a explicá-lo. Podemos dividir a carta aos Romanos em três partes. A primeira estende-se do capítulo 1, verso 18 ao final do capítulo 8. Essa parte mostra a provisão do Evangelho, aquilo que ele proveu para nós. A segunda parte vai do capítulo 9 ao 11. Essa parte mostra o propósito e o plano do Evangelho. Qual é o propósito do Evangelho? Como ele está planejado? E finalmente, a terceira parte que abrange do capítulo 12 ao 16, mostra o poder ou o produto do Evangelho. Como o poder do Evangelho manifesta-se na Terra? Qual é o produto do Evangelho? Assim, podemos dizer que essa é a maneira breve como o Evangelho é explicado, como o apóstolo Paulo explica. Independentemente do que ele diz, o quadro apresentado é este, o Senhor Jesus Cristo. Consideremos então sobre a provisão do Evangelho. Antes de conhecer o Evangelho, não sabíamos nada sobre a justiça de Deus, porque ela é revelada no Evangelho. Sem ele, ninguém conhece a justiça de Deus. O que conhecíamos? Tudo o que conhecíamos era a ira de Deus. Ela é revelada e está sobre toda a impiedade e perversão dos homens. Nós sabemos disso porque éramos ímpios? Não éramos como Deus. Consideremos uma breve explicação. O autor não ensina de modo algum que fôssemos como Deus em sua divindade ou que venhamos a alcançar isso. Seu comentário se baseia na palavra inglesa Godliness, que é a contração de Godlikeness, semelhança de Deus, usada, por exemplo, em 2 Pedro 1,6 e traduzida em português para piedade. Assim, uma pessoa piedosa, Godlie, é alguém que se porta como Deus no aspecto moral, de comportamento exterior, conferir em 2 Pedro 2,9. Enquanto um ímpio, un-Godlie, é aquele que se comporta de maneira contrária ao caráter moral de Deus. Conferir em 2 Pedro 3,7. Nós fomos criados à imagem de Deus. Deveríamos ser como Ele é. Deveríamos manifestá-lo, representá-lo sobre a terra. Mas, infelizmente, pecamos, caímos e fomos destituídos da glória de Deus. Nós nos tornamos ímpios, não somos mais como Deus. Além disso, não somente somos ímpios em relação a Deus, mas nos tornamos injustos em todas as relações entre nós. Somos injustos uns com os outros. Pecamos uns contra os outros. Nós nos machucamos e nos ferimos. Fazemos muitas coisas erradas uns contra os outros. E porque estamos nesse tipo de situação, tudo o que conhecemos é a ira de Deus. Sabemos em nossa consciência que a ira de Deus está sobre nós. Sabemos que estamos condenados. Essa é a razão porque são inventadas religiões que tentam tranquilizar a má consciência e, de alguma forma, aplacar a ira de Deus. Tentamos fazer o bem? Tentamos realizar as obras da lei? Mas sabemos que nossa justiça, isto é, aquilo que fazemos de bom pensando ser o cumprimento da lei, é como trapos de mundícia, conforme Isaías, capítulo 64, verso 6. Eles não somente são incapazes de cobrir nossa nudez diante de Deus, mas são também sujos, imundos a seus olhos. Essa é a razão pela qual ninguém pode ser justificado por obras da lei. Se trouxermos todas as obras e todas as coisas boas que fizemos para oferecer a Deus, seremos completamente rejeitados. É exatamente como as ofertas de Caim, que trouxe o melhor de seus produtos da terra, o que representa seus próprios méritos. Ele tentou trazê-los a Deus para que estes os aceitassem. Todavia, eles foram completamente rejeitados. E não somente as suas ofertas, mas sua própria pessoa foi rejeitada por Deus. Ninguém pode ser justificado pelas obras da lei. Todos estão debaixo de condenação. Todos estão debaixo da ira de Deus. E creio que todos nós experimentamos essas coisas. Mas, graças a Deus, encontramos. Mas agora, sem lei. Sem lei não significa anárquico, licencioso. Significa a parte da lei. Se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Assim lemos em Romanos, capítulo 3, versos 21 e 22. A justiça de Deus está sendo manifestada para nós no Evangelho. No entanto, como a justiça de Deus vem sobre nós, os que cremos? Afim de esclarecer isso, vamos dizer que há, na realidade, três coisas mencionadas nos capítulos 1 a 8 do Livro de Romanos, que o Evangelho proveu para nós. Do capítulo 3, verso 4, ao capítulo 5, verso 12, encontramos a justificação. Do capítulo 5, verso 13, ao capítulo 8, verso 17, há a santificação. E do capítulo 8, verso 18, ao capítulo 8, verso 30, encontramos a glorificação. Essa é a provisão de Deus para nós no Evangelho. Começamos então com a observação da justificação. O que é justificação? Frequentemente, ouvimos pessoas dizerem que justificação significa como se nunca tivéssemos pecado. Nós pecamos, mas agora, sendo justificados, estamos diante de Deus como se nunca tivéssemos pecado. Entretanto, na realidade, justificação é muito mais do que isso. Deus não somente irá nos considerar justos e como se nunca tivéssemos cometido pecado, mas justificação significa que agora nós somos aceitos no amado, que fomos reconciliados com Deus, que agora temos uma posição na presença dEle. Anteriormente, não podíamos nos achegar a Deus, não podíamos chegar diante dEle. Se chegássemos a Deus, seríamos julgados, condenados, executados e morreríamos. Mas graças a Deus, graças à justificação, hoje podemos estar diante dEle com santa ousadia. Não temos mais medo da ira de Deus, porque sua justiça está sobre nós. Assim, na verdade, a justificação inclui todos esses pensamentos. Somos justificados como se nunca tivéssemos pecado. Isto é, todos os nossos pecados são perdoados, mas não são apenas perdoados, são também esquecidos, porque se não o fossem, não poderíamos dizer que somos justificados como se nunca houvéssemos pecado. Pecamos, mas agora tudo foi perdoado e esquecido. Deus perdoou, portanto, fomos justificados. Fomos reconciliados com Deus, já não somos mais seus inimigos. Ele nos recebeu, aceitou-nos em seu amado filho, e agora podemos estar diante dEle com santa ousadia. Isto é justificação. Como somos justificados? Sabemos que esta é uma pergunta muito antiga. Ela se encontra no primeiro livro da Bíblia do ponto de vista cronológico, Jó. O livro de Jó foi o primeiro a ser escrito, mesmo antes de Gênesis, porque este foi escrito por Moisés, e Jó, todavia, viveu na época dos patriarcas. No capítulo 9, Jó faz a seguinte pergunta, Como pode o homem ser justo para com Deus? Como lemos no verso 2, Como o homem que é injusto e pecador pode tornar-se justo diante de Deus? Ele é um Deus justo, como pode justificar pessoas injustas? Por outro lado, se Deus simplesmente justificasse pessoas injustas sem tomar nenhuma outra providência, isso o tornaria injusto. deturparia a sua justiça, e isso ele não poderia permitir. Deus ama os pecadores, contudo odeia o pecado. Mas graças a Deus, é esse problema que o Evangelho vai solucionar. O Evangelho diz que Deus amou o mundo a tal ponto que lhe deu seu Filho unigênito. Seu Filho veio ao mundo como um homem, Jesus, e tomou sobre si nossos pecados, e morreu na cruz como nosso substituto. Ele derramou seu sangue por nossos pecados, e seu sangue satisfaz a justiça e a retidão de Deus. Seu sangue purifica nosso coração da má consciência, e é por esse motivo que hoje que hoje somos justificados perante Deus. Ou seja, somos justificados, mas não por nós mesmos. Muitas vezes tentamos justificar-nos, mas nada do que fazemos tem valor, pois o resultado é que não somos justificados. É Deus quem tem de nos justificar. Ele o faz por meio do sangue de seu amado Filho, e porque o sangue é derramado, os pecados são perdoados. Dessa forma, Deus pode, de maneira justa, justificar-nos. A justiça de Deus vem a nós. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Assim lemos em 2 Coríntios capítulo 5 verso 21. É interessante observar que somos não apenas justificados por Deus, mas ao receber o Evangelho, nós justificamos a Deus também. Tornamos-nos justiça de Deus. Com isso, dizemos que ele é justo ao justificar-nos. É algo mútuo. Como nos tornamos justos diante de Deus? Hoje, ele olha para nós e diz, eu não vejo iniquidade em vocês. lembram-se da história no Antigo Testamento, em que Balaão, o profeta gentil, tentou amaldiçoar os filhos de Israel, mas Deus transformou a maldição em bênção e disse, não vejo iniquidade em Israel. O mesmo acontece conosco. Deus disse, não vejo pecado neles. Somos justificados em Cristo Jesus. Deus não vê pecado algum em nós. Ao contrário, ele nos vê como justos. Como isso é possível? Vocês sabem que entre o povo de Deus há diferentes graus de entendimento acerca das coisas divinas e algumas pessoas que na verdade têm falta de entendimento. Às vezes pensamos que se cremos no Senhor Jesus então nos tornamos justos. Isto é verdade porque em Romanos capítulo 5 verso 18 e 20 está escrito pois assim como por uma só ofensa veio juízo sobre todos os homens para condenação assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação que dá vida. porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos sobreveio a lei para que a voltasse a ofensa mas onde abundou o pecado super abundou a graça isso está correto Deus nos tornou justos mas como isso aconteceu algumas pessoas pensam que quando você crê no Senhor Jesus ele o transforma do pecado para justiça anteriormente você era um pecador não sabia fazer outra coisa senão pecar mas depois que crê no Senhor Jesus ocorre uma transformação em você você já não peca mais torna-se justo ou seja tudo que você fizer a partir desse momento é justo diante de Deus porque você foi transformado essa é uma maneira de encarar a questão mas será que você realmente foi transformado é verdade que assim que crê no Senhor Jesus talvez durante os primeiros dias e meses parece que você foi transformado parece que ocorreu uma transformação todavia em pouco tempo você descobre que quando o entusiasmo e a emoção daqueles momentos iniciais da salvação começam a passar a transformação parece não ter ocorrido e você se dá de conta que na verdade ainda pode pecar você descobre que não é tão justo quanto pensava em outras palavras não foi transformado mas isso não significa que você não tenha sido salvo você foi salvo é verdade que uma nova vida entrou em você você recebeu a vida eterna entretanto no que diz respeito a sua pessoa não foi transformado você ainda é a mesma pessoa de antes mas graças a Deus agora possuidor de uma nova vida por outro lado outras pessoas irão dizer o que aconteceu quando crê no Senhor Jesus é o seguinte você não é transformado mas ele lhe concede a justiça dele os méritos dele se tornam as suas virtudes portanto quando olha para você Deus vê que você está cheio de virtude e justiça porque a justiça de Jesus Cristo se tornou sua embora as pessoas que pensam desta forma estejam próximas da verdade ainda não estão suficientemente próximas a expressão a justiça de Jesus Cristo é encontrada em apenas um lugar em todo o novo testamento deixo ao leitor a tarefa de descobri-lo a expressão justiça de Jesus Cristo significa que quando o Senhor Jesus estava na terra ele era justo em tudo ainda ainda hoje ele é o justo assentado à direita do pai ele é o único justo porque satisfez ao pai em todas as coisas não há um justo sequer mas Jesus Cristo é justo essa é sua justiça mas você sabia que a justiça dele não vai justificar você ao contrário a justiça dele vai condenar você porque ele é muito justo e você é completamente injusto quanto mais justo ele é mais visível torna-se nossa injustiça portanto maior se torna nossa condenação suponhamos que você seja uma pessoa displicente e encontra alguém que seja muito diligente quanto mais diligente essa pessoa for mais sua displicência se evidencia porque maior será o contraste em João capítulo 16 verso 10 está escrito da justiça porque vou para o pai quando o Espírito Santo viesse ele condenaria o mundo mas o que significa isso Jesus disse da justiça porque vou para o Pai porque a justiça nos condena pelo fato de Cristo ir para o Pai é porque Jesus é o único que pode retornar para Deus ele é o único que pode estar diante de Deus ele é o único que pode viver diante de Deus ele é o único justo a quem Deus pode aceitar portanto por ele ter ido ao Pai está provado que sua justiça é perfeita ele pode ir para o Pai e essa justiça nos condena porque nós não podemos ir não ousaríamos ir se fôssemos morreríamos isso é justiça a justiça de Jesus Cristo não nos justifica ela o qualifica para ser nosso substituto porque ele é sem pecado portanto pode ser feito pecado por nós se ele não fosse justo ele não poderia ser nosso substituto ele teria de morrer por causa de seu próprio pecado mas graças a Deus ele é totalmente justo e foi feito pecado por nós de modo que a justiça de Deus pudesse vir sobre nós sua justiça o qualifica para ser nosso salvador nosso substituto mas a justiça dele não é algo que nos é concedido para ser nossa justiça algumas pessoas têm dito que não é somente nosso senhor jesus que tem todos os méritos e justiça para conceder as pessoas elas dizem que mesmo neste mundo houve alguns santos canonizados que quando morreram foram diretamente para o céu não necessitaram nem mesmo ir ao purgatório ao chegarem ao céu eles tinham muitos méritos eram tantos que até sobravam portanto se você orasse a um desses santos ele poderia conceder-lhe algum mérito e elevá-lo do purgatório para o céu isso é o significado do conceder méritos todavia isso não é o evangelho da justificação pela fé o evangelho não é cristo cheio de justiça pegar sua justiça e colocá-la sobre você e a partir daí você ser tornado justo não de forma alguma tornamos-nos justos porque deus nos deu seu filho amado cristo jesus ele mesmo se tornou nossa justiça em primeira corintios capítulo 1 verso 30 nós encontramos mas vós sois dele em cristo jesus o qual se tornou da parte de deus sabedoria e justiça e santificação e redenção deus fez cristo nossa justiça isso não significa que a justiça dele é concedida a nós mas que deus nos dá ele seu filho cristo e nós somos revestidos com ele é na união com cristo que nos tornamos justos hoje quando estamos diante de deus ele não vê a nós mas cristo porque estamos revestidos com ele ó é este o modo pelo qual somos justificados é desta maneira que nos tornamos justos não mudamos cristo não nos deu simplesmente alguns de seus méritos mas ele nos revestiu consigo mesmo hoje estamos unidos com cristo portanto quando estamos diante de deus ele não vê a você e a mim deus vê seu filho amado e diz você é justificado como se nunca tivesse cometido pecado você é aceito a paz justificação ou justiça não é um ensino uma doutrina um mérito uma fórmula ou uma técnica é uma pessoa e essa pessoa é Jesus Cristo quando tem Jesus Cristo você é justificado se não tem Jesus Cristo mesmo que conheça a doutrina da justificação pela fé você não é justificado as pessoas podem aceitar a doutrina da justificação pela fé mas se não creem no Senhor Jesus não são justificadas as pessoas podem usar isso como uma fórmula mas ela não funcionará a menos que creiam no Senhor Jesus você é justo diante de Deus porque Jesus Cristo foi feito justiça para você ele é sua justiça isso é o evangelho lembra-me da história de John Bunyan o autor do bem conhecido livro O Peregrino se você ainda não leu recomendo pois não é um livro apenas para crianças quando John Bunyan era jovem algumas vezes ficava profundamente convicto de seus pecados e tentava modificar a si mesmo a maior parte do tempo ele vivera de forma bastante liberal mas a partir do momento em que se tornou convicto de seus pecados tentou se auto reformar ele tentou parar de proferir palavras obscenas começou a ir à igreja e fez outras coisas mais na tentativa de transformar a si mesmo contudo voltava a fazer outra vez as mesmas coisas de antes e sua tentativa de transformar se não dava resultado certa ocasião uma vez mais John Bunyan sentira profunda convicção de pecados e pensava novamente em meios de transformar se ele estava então caminhando nos campos e meditava sobre estas questões como posso ser justificado como posso tornar-me justo diante de Deus eu não tenho justiça o que posso fazer qual é a solução para esse problema e à medida que caminhava pelos campos ouviu subitamente uma voz dizendo a minha justiça está no céu era uma revelação ele pensava que sua justiça estava nele mesmo e que era necessário fazer alguma coisa a fim de tornar-se justo então ele ouviu aquela voz a minha justiça está no céu não está em você está em Cristo Jesus Jesus Cristo é a sua justiça e se você tem Jesus Cristo então você se torna justo diante de Deus se você tem Jesus Cristo então está justificado o irmão Atmani colocava isso da seguinte maneira você pode mudar e você vai mudar mas sua justiça nunca muda porque ela é Cristo você pode mudar e você vai mudar mas sua justiça nunca muda porque ela é Cristo não importa o quanto você mude sua justiça nunca muda e essa é a primeira parte do evangelho é Jesus Cristo não é um ensino nem um método nem mesmo algo que Deus lhe tenha dado mas é Cristo que é dado a você passemos também a considerar a santificação o segundo aspecto do evangelho é a santificação essa é uma grande palavra que significa simplesmente separado para Deus na prática santificação significa viver uma vida piedosa e santa vencendo as tentações de o poder do pecado viver uma vida vitoriosa isso é santificação em Lucas capítulo 1 verso 75 há uma oração que diz que devemos andar diante de Deus em santidade e justiça todos os nossos dias é verdade depois que fomos justificados depois que fomos salvos devemos viver e andar diante de Deus de maneira piedosa ou seja ser semelhantes a Deus e em justiça todos os nossos dias não se espera que um cristão um verdadeiro crente continue a pecar ou que caia em tentação espera-se que ele viva como Cristo viveu quando esteve na terra vencendo o poder do pecado e vivendo uma vida santa sede santos porque eu sou santo isso não é somente uma exortação é uma ordem Deus nos ordena que sejamos santos santo significa incomum isso significa que você deve viver de forma incomum diferente da maneira como o mundo vive você deve ser diferente porque é separado para Deus você está aqui para representar Deus para expressar Deus para manifestar Deus manifestar sua glória é com esse objetivo que você está aqui isso é santificação mas como podemos ser santos como podemos viver essa vida vitoriosa sabemos que devemos viver desse modo mas podemos viver assim em Romanos capítulo 7 Paulo disse em meu coração eu sei em minha mente renovada eu sei eu sei que devo obedecer aos mandamentos de Deus e eu desejo fazer isso eu tento fazer isso mas quanto mais eu tento mais falho o desejar está em mim mas o realizar não está em mim ó miserável homem que sou quem pode me libertar deste corpo de morte não é essa experiência de muitos cristãos hoje você é justificado perante Deus é salvo reconciliado com ele e tem sua vida em você todavia em determinadas circunstâncias você descobre que não pode vencer o poder do pecado de alguma forma você se dá conta que o desejar está presente mas a força não você tenta 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 mas é derrotado vez após vez e vive uma vida cristã miserável isso certamente não é o evangelho o evangelho não é somente para pecadores ele é também para os crentes a parte do evangelho para os crentes é não sabeis que fostes crucificados com Cristo em outras palavras para nossa justificação temos o sangue do Senhor Jesus para nossa santificação temos a cruz de nosso Senhor Jesus quando foi para a cruz nosso Senhor Jesus levou todos os nossos pecados sobre si ele carregou nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro e lá morreu por eles portanto se você crê nele seus pecados são perdoados da mesma forma quando Cristo Jesus foi para a cruz ele levou a você e a mim graças a Deus ele não somente levou nossos pecados mas levou a nós mesmos com ele para a cruz e lá morreu como nós não somente por nós mas como nós quando morreu na cruz o Senhor Jesus não foi somente nosso substituto para pagar as dívidas por nós mas foi nosso representante também ele nos representou na cruz quando ele morreu você morreu nele e com ele ele foi levantado dentre os mortos e você foi levantado dentre os mortos juntamente com ele é por essa razão que Paulo disse em Gálatas capítulo 2 verso 20 logo já não sou eu quem vive mas Cristo vive em mim e esse viver que agora tenho na carne vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim você sabe o que significa santificação sim santificação requer que vivamos uma vida santa mas quem pode viver desse modo você não pode nós não podemos viver essa vida por nós mesmos mesmo sendo salvos se tentarmos viver uma vida santa por nossa própria vontade com nosso próprio esforço vamos falhar porque não mudamos é somente um homem que pode viver essa vida santa e ele é Jesus Cristo ele é o único que pode viver assim e você sabe que ele vive em você que está em você mas você permite que ele vive em você você ainda está vivendo por sua própria força e essa é razão porque não pode viver uma vida santa se você pudesse unicamente ficar de lado e deixá-lo viver então não seria problema viver de modo piedosa e justa diante de Deus todos os dias de sua vida porque ele viveu assim há dois mil anos ele simplesmente libera essa vida em e por meio de você e de mim lembre-se disto santificação não é uma vida transformada santificação é uma vida substituída você não mudou mas houve uma troca não é mais você mas é Cristo quem vive em você a ilustração clássica disso é Hudson Taylor o fundador da missão do interior da China ele amava o senhor e foi para a China como missionário Taylor foi poderosamente usado por Deus mas quando estava na China ele se deu conta de que apesar de estar pregando aos chineses sua própria vida ainda era um fracasso ele descobriu que havia muitas coisas que não podia vencer ele se preocupava muito facilmente ficava ressentido por coisas pequenas e olhava para o senhor em busca de uma vida realmente vitoriosa uma vida gloriosa e que o glorificasse ele orava e orava lia a bíblia e jejuava pedia a Deus que lhe desse fé e fazia tudo que podia mas por fim Deus simplesmente lhe mostrou que a vida cristã é uma vida substituída não não é você Hudson Taylor que pode fazer isso mas sou eu em você e eu vou viver essa vida descanse e deixe-me fazê-lo então toda a vida de Taylor foi revolucionada isso é santificação santificação não é uma doutrina e não é uma segunda benção há pessoas hoje que creem numa segunda benção elas dizem que a primeira benção é ser salvo e a segunda é que você é santificado que você se torna santificado como isso ocorreria bem a raiz do pecado seria erradicada seria arrancada então você não conseguiria mais pecar tenho de confessar que fui salvo num grupo de irmãos que cria na erradicação do pecado eu fui salvo entre eles numa conferência infelizmente durante a conferência a fundadora daquela missão perdeu o controle isso prova que o pecado não é erradicado o pecado vai permanecer em você enquanto você viver mas graças a Deus você é erradicado não o pecado mas você é a cruz eliminou você isso é santificação pela fé John Wesley pregou a respeito dessa santificação pela fé não temos somente justificação pela fé mas também santificação pela fé porque é pela fé porque tudo já foi feito para você tudo que você precisa fazer é crer e receber e então torna-se seu o mesmo é verdadeiro com respeito a santificação santificação é Cristo ele é a santificação portanto quando você crê nele você é santificado é simples simplesmente creia e tome-o como sua santificação não está escrita em 1 Coríntios capítulo 1 verso 30 Cristo Jesus o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justificação e santificação e redenção santificação não é uma doutrina não é alguma coisa que Deus lhe dá santificação é Cristo Cristo é dado a você ele é nossa santificação esse é o evangelho de Deus vejamos ainda sobre a glorificação muitos cristãos pensam que se somos justificados não iremos para o inferno mas para o céu e que isso seja tudo contudo alguns que creem que isso não é tudo não é bom o suficiente que somente no futuro eles não vão para o inferno mas para o céu além disso eles desejam viver uma vida justa uma vida santa na terra e agradecemos a Deus por esses irmãos mas se você pensa que isso é bom o suficiente Deus diz que isso não é suficiente para ele o evangelho precisa satisfazer você mas precisa satisfazer Deus também e ele não é satisfeito unicamente por justificar e santificar você Deus diz não eu vou fazer algo mais eu vou glorificar você o que é glorificação glorificação significa simplesmente que Deus vai transformar seus filhos de glória em glória e conformá-los a imagem de seu amado filho em romanos capítulo 8 verso 29 e 30 é dito por quanto aos que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes a imagem de seu filho a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos e aos que predestinou a estes também chamou e aos que chamou a estes também justificou e aos que justificou a estes também glorificou glorificação não significa que seu homem natural é glorificado transformado não como já dissemos você não muda aquilo que é nascido da carne é carne aquele que é nascido do espírito é espírito ser transformado significa que o espírito santo vai trabalhar de tal forma em sua vida que ele vai retirar você e vai adicionar Cristo até que Cristo seja completamente formado em você ou até que você seja conformado a imagem dele isso é glória somos vergonhosos somente Cristo é glória então quando ele é formado em você há glória em outras palavras glória significa que Deus está sendo visto Deus está sendo expressado Deus está sendo conhecido sempre que vê Deus você vê glória esse é o propósito de Deus ele não irá somente justificar você ele não vai somente santificar você ele deseja glorificá-lo ele deseja que Cristo seja completamente formado em você para que você seja conformado a sua imagem porém como ele vai fazer isso o espírito santo é responsável por esse lindo trabalho o espírito santo é como um bordador ele está dando pontos da ponto por ponto na sua vida para tecer Cristo em você e à medida que ele está fazendo isso você está sendo vestido com uma roupa bordada você será adornado para ser a noiva de Cristo o que é costurado em você construído em você nada mais é do que Cristo Cristo é nossa redenção e a redenção aponta para a filiação ou seja a posição de filho maduro vocês agora cresceram e se tornaram filhos de Deus isso é glorificação e novamente isso não é um ensino não é uma doutrina glorificação é Cristo quando você vê Cristo a glória essa é a obra do espírito santo no apóstolo Paulo conclui a primeira parte de romanos com um brado de vitória no capítulo 8 verso 31 e 32 ao ler essa passagem você vê que Deus não poupou seu próprio filho mas o entregou por todos nós não nos dará porventura graciosamente com ele todas as coisas é Deus quem justifica Deus nos justificou é Cristo quem morreu ou antes quem ressuscitou o qual está à direita de Deus e também intercede por nós Deus nos justificou Cristo nos libertou e então o Espírito Santo opera Cristo o amado filho de Deus em nós até que sejamos conformados a imagem dele essa é a provisão do evangelho observemos ainda a segunda parte de romanos o plano e o propósito do evangelho somente mencionarei as duas últimas partes de romanos sem explicá-las os capítulos nove a onze são lindos frequentemente ao ler romanos as pessoas chegam a esses três capítulos e não conseguem ir adiante é muito difícil mesmo as pessoas não sabem como interpretá-los na verdade os capítulos nove a onze são muito bonitos por nos mostrarem o plano e o propósito do evangelho é a vontade soberana de Deus em nos salvar é por essa razão que ele nos incluiu a todos no pecado a fim de que pudéssemos todos ser incluído em Cristo o evangelho foi primeiro para os judeus depois para as nações e depois tornou para os judeus não é por nossa vontade ou por nosso correr mas pelas misericórdias de Deus todavia Paulo diz também que todo aquele que nele crescerá salvo em outras palavras vemos aqui uma maravilhosa providência de Deus pela qual todos terão chance de vir ao Senhor Jesus os caminhos de Deus são inescrutáveis todavia seu propósito é claro ele deseja que Cristo seja tudo em todos para que a ele seja dada toda a glória dele por meio dele e para ele este é o propósito do evangelho o propósito do evangelho é que Cristo seja glorificado que Cristo tem o primeiro lugar em todas as coisas por último resta nos considerar o poder e o produto do evangelho a última parte é o produto do evangelho lá você encontra um corpo de crentes um corpo de redimidos eles se tornaram um corpo e esse corpo está na terra para expressar a cabeça Cristo ele está na terra para glorificar Cristo neste corpo os membros amam uns aos outros recebem uns aos outros cuidam uns dos outros edificam uns aos outros e tornam-se um testemunho de Jesus no mundo esse é o produto do evangelho os últimos três versículos de romanos capítulo 16 são a conclusão dessa epístola há três vezes a expressão segundo que quer dizer conforme ora aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo essa é a provisão do evangelho a primeira parte conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas esse é o propósito do evangelho a segunda parte segundo o mandamento do Deus eterno para obediência por fé entre todas as nações esse é o poder do evangelho ou o produto do evangelho a terceira parte ao Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos amém vemos Jesus no evangelho porque ele é o evangelho o que recebemos é Jesus Cristo não um ensinamento não um método não uma fórmula mas Jesus Cristo ele é nosso evangelho oremos querido Pai Celestial revela teu filho a nós e em nós para que o vejamos como o evangelho as boas novas que recebemos e em que cremos oramos oramos ó Senhor para que nos abras os olhos a fim de que o vejamos como nossa justificação nossa santificação nossa glorificação pedimos-te que abras nossos olhos para vermos que Jesus é o propósito do evangelho a fim de que ele tenha prominência em todas as coisas oramos para que sejamos na terra uma expressão corporativa daquilo que tu és a ti seja a glória em nome de nosso Senhor Jesus amém amém